Aconteceram dois ataques de tubarão no mar de uma praia famosa de Pernambuco. No primeiro caso, a gente mostrou ontem aqui ao vivo com a Suellen, um jovem teve a perna amputada e no segundo, uma adolescente ficou sem parte do braço. Vou chamar o Emerson Pereira da TV Jornal, que está no local onde aconteceram os ataques e tem mais informações ao vivo pra gente. Oi, Emerson, o que a gente percebe é que, mesmo com todos os avisos, parece que tem gente que insiste em entrar no mar nessa área perigosa. Será que agora, com esses dois casos tão recentes, as pessoas vão mudar um pouco o comportamento? Como é que está essa sensação, você que está na praia agora e já conversou aí com banhistas? Meu amigo, bom dia. Oi, Darleson, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Quando a população, claro, está assustada, hoje, por exemplo, eu não vi nesse trecho ninguém entrando na água, mas algumas pessoas ainda teimam e entram no mar, mesmo sabendo de todas essas ocorrências. Pra você ter uma ideia, ontem, depois desse outro ataque, um homem se afoitou, entrou na água, insistiu ficar tomando banho, o corpo de bombeiros foi lá, retirou, explicou, rapaz, aqui uma pessoa foi atingida, um adolescente foi atacada por tubarão, esse homem teimou em ficar lá, foi preciso que os bombeiros retirassem, ele foi conduzido, inclusive, Darleson, para a delegacia e foi autuado por crimes de desobediência, de desacato. Então, pra você ver a ousadia de alguns banhistas. Esse ataque mais recente aconteceu no início da tarde de ontem. A vítima foi uma adolescente de 15 anos, ela estava tomando banho quando foi atacada por um tubarão que mordeu o braço dela, arrancou parte do braço, e essa adolescente teve outras lesões no corpo, ela foi socorrida às pressas para o Hospital da Restauração, que é a maior emergência aqui do estado de Pernambuco. O hospital informou que, neste momento, o estado de saúde dela é considerado estável, ela está se recuperando, no mesmo hospital, inclusive, Darleson, onde um outro adolescente de 14 anos permanece internado, que foi aquele adolescente que você falou, que a Suelen Breiner contou ontem, que também estava aqui na Praia de Piedade, que fica em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, tomando banho, quando o tubarão mordeu a coxa dele, ele foi socorrido às pressas para o HR também, permanece hospitalizado, infelizmente, esse adolescente também teve a perna amputada. O outro caso, mais recente, foi há 15 dias, um sufista foi atacado ali na Praia dos Milagres, em Olinda, também na região metropolitana do Recife, foi mordido na perna, levado para o mesmo hospital, por sorte, esse sufista não precisou ter o membro amputado. A gente convidou aqui um especialista no assunto, o Coronel Robson Roberto, que é presidente, inclusive, do comitê que monitora os incidentes de tubarão em Pernambuco. Eu pergunto, Coronel, o senhor Dinizio, tem uma explicação por que tantos incidentes com tubarões recentemente aqui em Pernambuco? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, existe um alinhamento de fatores, né? A gente está no verão, a gente está numa época de lua cheia, está numa época também de aumento na hora que aconteceu os incidentes de maré, onde alguns arrecifes ficaram, inclusive, cobertos. E as pessoas, infelizmente, fizeram com que esses incidentes acontecessem pelo fato de não respeitar, muitas vezes, a sinalização das praias e adentrar água para banho, prática de alguns portináuticos. Falam, inclusive, Coronel, que tem um canal que passa aqui por esse trecho da praia, que é um percurso utilizado por esses animais marinhos de grande porte, tubarão, e que nesse trecho o canal é muito perto da faixa de areia, ou seja, pertinho. Qualquer local que a pessoa for tomar banho tem risco, é isso mesmo? Na verdade, esse canal serve para o trânsito desses animais marinhos, onde eles procuram, com esse trânsito, se alimentar. Ele vai desde a praia do Paiva até a praia do Janga, né? Então, ele corta aí de três a quatro municípios nossos, né? Cabo, Santo Agostinho, Jaboatão, Recife e Paulista. E, algumas vezes, esse canal, sim, passa por algum ponto mais próximo da praia e a gente orienta para que a população, de fato, respeite as sinalizações e as restrições impostas por conta desses canais e também de outros fatores que fazem com que a gente interdite essa praia, como aconteceu aqui, através de um decreto municipal, de Jaboatão, e também um decreto de 1999 que proíbe o esporte náutico, natação, inclusive, em toda a orla que vai do Cabo de Santo Agostinho até Olinda, na Praia dos Milagres, como você falou. São 36 quilômetros de orla que tem essa restrição. É para explicar bem direitinho para quem está assistindo, Coronel. É proibido o esporte aquático que o senhor falou, mas é proibido também, por exemplo, entrar na água, porque a todo momento a gente vê muitos banhistas. Existem pontos que são liberados, são aqueles pontos que temos a Recife, onde a gente orienta a população para que, de fato, entre somente nesses pontos autorizados, onde tem mar represado, com água, inclusive, abaixo da altura do joelho, e que procure não entrar na água quando ela estiver muito turva, em noite de lua cheia, em noite de chuva, para que incidentes como esse não voltem a acontecer. Coronel, muitíssimo obrigado pelas informações. Então é isso, viu, Darleson? Três ataques de tubarão aqui em Pernambuco nos últimos 15 dias. O surfista de 32 anos já está em casa. O adolescente de 14 e a adolescente de 15 permanecem hospitalizados. Ele, infelizmente, perdeu a perna, teve o membro amputado, e ela teve o braço decepado aqui mesmo no momento do ataque, Darleson. O Brasil aparece em quarto lugar no ranking mundial de ataques de tubarão. Pernambuco, sozinho, continuaria no quarto lugar à frente da Nova Zelândia. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco produziram um material educativo com dicas para os banhistas. Entre as orientações estão evitar banhos em áreas sem proteção de arrecifes, com água turva, em períodos chuvosos e com maré alta, não entrar no mar se estiver com algum sangramento, se estiver consumindo bebida alcoólica, e evitar joias e acessórios com cores chamativas, porque o brilho atrai os tubarões. O lixo atrai muito, então tudo que a gente solta de resíduos sólidos, de tampinha, sempre que a gente vem à praia, a gente traz a mensagem de que leve o que você produziu de lixo e também leve o que está ali ao seu redor, porque sempre vai ter lixo. Então, como é um animal muito curioso, o que tiver de lixo, de resíduo, ele vai atrás para saber o que tem ali.